Falar da Fontenelle, a gente citou ela, vamos girar aqui a pauta e falar da Fontenelle, que perdeu aí. Clara Castanho vem se a ação por danos morais será indenizada por Fontenelle. Clara Castanho, de 22 anos, ganhou na Justiça o direito de receber uma indenização de 50 mil por danos morais de Antônia Fontenelle, que tem 50 anos. A informação foi confirmada pela equipe da atriz e youtuber. O que aconteceu? Em junho de 2022, Antônia Fontenelle divulgou e teceu críticas a Clara Castanho por ter entregado para adoção uma criança recém-nascida fruto de um estupro. Vocês lembram, né? A atriz não tinha o desejo de externar a situação, que está previsto em lei e se viu obrigada a falar do episódio vivido nas redes sociais após a exposição promovida pela youtuber. E quem quando fala youtuber é Antônia Fontenelle, tá? De acordo com a apuração de Splash, Clara Castanho não conseguiu parar de chorar na audiência no momento que foi reproduzida a live em que Fontenelle expôs a sua história. Assim, a juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Civil da Barra da Tijuca, ordenou que Fontenelle pague uma indenização de 50 mil por danos morais à Clara. Em ação que corre em segredo de justiça, foi definida a punição com base na live, ofensas, artista e falta de solidariedade da régua. Fontenelle ainda pode recorrer após decisão em primeira instância. Em contato com Splash, o advogado da youtuber, Fontenelle, manifestou inconformidade com o veredito e informou que entrarão com recurso de apelação. Deve ser o mesmo advogado que está nos processando, né? O tal do Carlos Melo. Prevemos a realização de pedidos elucidativos à inscrita magistrada, almejando a devida correção de qualquer obscuridade, omissão ou contradição que possa existir na decisão questionada. Uma vez sanadas tais circunstâncias, iremos então interpor o recurso da apelação no qual depositamos nossa confiança para obtenção de uma revogação favorável de julgamento em questão, diz o comunicado do advogado Carlos Melo. É, ele mesmo. É, ele mesmo. Estamos processando. Pois é, né, cara? Essa história da Clara Castanho já é, assim, uma história muito triste, né? E aí a Antônia Fontenelle fez a Clara Castanho ser revitimizada. Ela, sim, foi revitimizada. Não o Lorde Vinheteiro, que alegou isso num processo que moveu contra nós, um processo que não vai dar em nada, porque ele disse que nós falamos aqui sobre ele ter sido xingado por funkeiros no meio da rua e que isso o revitimizou, já que ele teria passado por uma situação constrangedora na rua e não queria que outras pessoas falassem daquilo de novo, sendo que ele mesmo ia em podcasts e falava sobre o assunto. Então, não foi revitimizado? Não foi revitimizado. Quem foi revitimizada foi a Clara Castanho, que foi exposta de uma maneira cruel, vil, ridícula por essa mulher que é a Antônia Fontenelle, uma pessoa que não tem, né, caráter e pega uma história tristíssima como a da Clara Castanho pra ganhar palco em cima. Certíssima aí a justiça em conceder a indenização de 50 mil pra Clara Castanho, de 22 anos, que depois de ter passado por tudo que passou, ainda tem que enfrentar estresse na justiça com a Antônia Fontenelle, né? Isso é um absurdo, mas que bom que pelo menos dessa vez aí teve um desfecho favorável pra quem de fato foi a vítima da história. Quem de fato foi a vítima da história e foi vítima mais de uma vez foi a Clara Castanho. É, e a gente não pode nem relativizar isso em quantia, né? O que ela passou foi uma violência muito grande, cara. Muito grande. Dessa senhora aqui, né, que aí também processa, adora processar os outros, né, e se fazer de vítima, né? A mesma coisa. Eles todos, sá, mas não sei, não tem mimimi, e a liberdade pode falar o que quiser, mas aí quando pode, é, né, vem ali o assédio judicial. É impressionante a hipocrisia dessas pessoas, dessa senhora aí, Antônia Fontenelle, que a gente tem o desprazer de, né, ter o nome atrelado também a ela num processo, né? Sim, não, exatamente, exatamente. É, mas, enfim, né, a questão aí tava toda errada da parte da Antônia Fontenelle, tem gente falando aqui no chat que merecia mais, até pelo, como ela foi violentada, né, pela exposição, mas não sei, né, não sei se o, como que é o entendimento que vai fazer o cálculo de uma indemnização. De fato, de fato, isso deve ter afetado muito a vida da atriz Clara Castanho, e muito mais do que 50 mil pode, né, fazer de impacto positivo na vida dela, apesar de tudo que ela passou, mas, pelo menos, a Antônia Fontenelle não saiu de forma vitoriosa desse processo.